Banana, banana, fala-me da tua banana, banana, banana é boa Banana, 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 banana Nádia gosta de bananas, Nádia gosta, é mafalda gosta de bananas Mãe falda! Mãe falda! Faz um vídeo filha! Francisco! Faz o meu pouso! Faz o teu vídeo! Ai! Que doce me deu! Bananas! 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 Eu gosto de... A primeira a chegar lá é banana! Eu gosto de bananas! Foda! Mãe falda! Banana Power! Extra! Como é que eu consigo botar bananas? Eu sou tão mal que não! Eu também não gosto nada! Vou correr a nozir! Foda! Ok! O que é aquilo no fundo? O que é aquilo no fundo?